Apostas em mãos, bolas posicionadas, chegou a hora, valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Bola azul, 0,5. Azul, 0,5. O sorteio da Loto Fácil está só começando. Boa sorte para você! Bola preta, 0,7. Preta, 0,7. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola azul, número 25. Azul, 25. O globo girando, mais um número chegando. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Você ainda tem muitas chances. Bola azul, número 15. Azul, 15. Já acompanhamos os sorteios da Mega Sena, da Kina, da Dupla Sena, do Dia de Sorte, da Timi Mania. E agora você conferindo o Loto Fácil. Bola marrom, número 24. Marrom, 24. Lembrando que você ganha a partir de 11 acertos, hein? Fique de olho na sua aposta. Bola rosa, 0,6. Rosa, 0,6. Bola cinza, 0,8. Cinza, 0,8. Na Loto Fácil. É fácil apostar, é fácil ganhar. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. Agora, faltam 5 números. Loteria as caixas, todas as noites, milhões em prêmios para você. Bola verde, número 13. Verde, 13. E aí, está marcando. Está acertando, está ganhando. Boa sorte. Mais um número na tela. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Na Loto Fácil, você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola branca, número 20. Branca, 20. Falta pouco. Faltam apenas dois números. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. E agora, vamos chamar o 15º e último número da Loto Fácil. Bola amarela, número 12. Bola amarela, 12. E os 15 números sorteados no concurso 2.535 da Loto Fácil foram... Confira comigo. 11, 05, 07, 25, 14, 15, 24, 06, 08, 16, 13, 18, 20, 22 e 12. Os auditores do Ministério da Economia confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Fácil realizado, validado. Lembre-se, após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet. É só acessar loterias.caixa.gov.br Acredite, aposte e boa sorte!